Música Dinásio pra 3.500 lugares Trabalhou ali o Bruninho, puxou pro meio Tentou fazer a jogada, pediu a falta, dividiu Perdeu, sai jogando na cara do gol Marreco pintou a primeira batida pra fora E vai jogar contra a Suévo Jaraguá Contra-ataque, vem chegando o Pato Pintou o Marreco, bola pra trás, olha o gol GOOOOOOOL Do Marreco João Lucas e mais uma escapada Mais uma roubada de bola Não está bem na marcação Também não está ajustando Olha aí, mais uma fome 1 a 0 Marreco está na frente, a bola invertida Chegou pro Neto, bateu travado Se jogou na bola, agora o Ligiro pra atirar Vem pro meio Calcanhar, olha o gol GOOOOOOOL Do Jaraguá, né? Teve desvio e deu certo, né? Foi acionado aí o João Tem um bom passe também o João, sabe? Começou o goleiro, corte bem feito ali do João Lucas Vem chegando a Tilsson, limpou o lance, levou no fundo Acho que entrou, olha o gol De novo era o João Lucas GOOOOOOOL Do Marreco Eu já acho que tinha entrado antes na bola que bateu Lá do... A Lu Valério, sempre ligada com a gente E a Giane das Almas Segura fanática do Jaraguá Isso aí, o mau goleiro Errou ali o Renan, o corte A bola veio, o Bruninho limpou, bateu e o gol GOOOOOOOL Do Jaraguá, Bruninho Número 7, restando 6 e 35 pra acabar O primeiro tempo e que bobeira que deu o Renan Seco, hein? Ó, a bola... João Neto vai queimar Arrastou a bola, bateu, o gol tá aberto Vai pintar o Tanha na cara do gol GOOOOOOOL Do Marreco Otanha, Otanha O capitão foi lá Dividiu Aí se atrapalha na saia do Marreco Ficou ali pro Atilson Iiii, esmerilhou, bateu Que bola! Passado, ó Já vai Deixou sentado o Neto, hein? É, não teve a cobertura da Alô Matou Thierry, pirulito, girou no meio Bom lance pro Caio, escapou Abriu na ponta esquerda, chute cruzado Que defesa A bola lançada, pintou a bike pra fora Mas o goleiro pegou o João Neto Tá jogando demais Nada que ele possa voltar pro jogo Saiu bem agora o João Neto pro passe A bola batida, desviou, hein? Outra vez a bola invertida Batida pro gol, desvio Gol do Jaraguá Capa número 13 Ele tava ali, né? Deixa eu tirar ali o André Ligeiro pro André Limpou Pro Ligeiro na cara do gol E que golaço Gol do Marreco Gol Aqui no Felipino Inverteu o lado lá Complica um pouquinho pro Marreco Porque não chega a tempo Olha aí Olha o gol 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 do Jaraguá Neto A bola que foi... A bola que foi... A bola que foi... A bola... Que ganhou o gol A bola que foi... O que foi?